Olá, gateiros e gateiras! Tudo bem com vocês? Eu sou a Carol. Sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. Você sabia que essa ideia de deixar o comedouro do lado do bebedouro é bastante humana? Pois é, isso não faz sentido algum para os nossos gatos. E o fato da água ficar do lado da comida não vai incentivar o seu gato a beber mais. Pelo contrário, a gente sabe que deixar esses itens separados é o ideal, porque é mais natural para eles, faz mais sentido. Naturalmente os gatos saem à caça, sairiam se eles não estivessem dentro das nossas casas recebendo a alimentação comercial. Num ambiente natural o gato vai sair para caçar e vai se alimentar daquela presa inteira. vai ingerir uma grande quantidade de água dentro daquela presa. Num outro momento, numa outra oportunidade, quando ele estiver passando numa fonte de água, ele vai beber. Isso não tem relação, né? Na cabecinha dele, ele não vai comer e beber. Nós fazemos isso, né? Vamos fazer as nossas refeições e a gente tem um copinho de água ali ou alguma outra coisa do nosso lado. Então, para eles, isso não funciona. O que é bacana a gente fazer na nossa casa? Como eu já comentei, deixa esses recursos separados. Então, tem pontos de alimentação, você coloca o comedouro ali ou, na verdade, oferece a refeição do seu gato naquele momento programado para isso, naquele ponto. Os bebedouros, as fontes, eles ficam em outro local, longe das caixas de areia, enfim, né? A gente setoriza os nossos ambientes. Isso faz sentido para o nosso gato. Para incentivar ele a beber mais água, a gente coloca mais potes, mais fontes, mas o que vai ser fundamental é ele ter acesso ao alimento úmido, aos sachês. É assim que o nosso gatinho realmente ingere uma quantidade muito maior de líquido. Então, pense nessas dicas, coloque em prática aí na sua casa. Vai devagarzinho, né? Porque eu sei que a gente tem o hábito, às vezes a gente até compra aquele produto que já vem, né? Os encaixes para o potinho de comida e para o potinho de água, um do ladinho do outro. Então, devagarzinho, nunca faça nenhuma mudança brusca para o seu felino. Aos poucos, você vai separando isso, vai deixando esses recursos, cada um no seu local. E aí, depois conta para a gente como é que as coisas estão acontecendo. Compartilhe essas dicas com outros gateiros. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, no nosso canal do YouTube e Facebook Carol Cats, no Instagram, arroba Vete Carol Cats, e no Telegram, gateiros e gateiras. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.